Bem, o Paraná se livrou da multa do caso Banestado, mas tem muita coisa que merece uma explicação minuciosa, como diria antigamente, nos mínimos detalhes, é como é que esta dívida aconteceu. Afinal de contas, por que o Paraná mergulhou nessa situação? Nós vemos o resultado disso aí, aos poucos vamos perdendo projetos, deixando de fazer o que devíamos. E nós, vamos ficar olhando essas coisas sem fazer nada? Nós precisamos entender o que está acontecendo. Ainda bem que temos espaços como esse aqui da Gazeta do Povo, que é a coluna do leitor, onde, de alguma forma, nós podemos dizer se concordamos ou não, se está bonito ou não, o que aconteceu. Mas, essa questão da dívida do Paraná, que já chega a bilhões e bilhões de reais, merece uma explicação, item a item. Como é que ela aconteceu? Cronologia, projetos, multas, como ela evoluiu. O Estado está entupido aí de questões que merecem, com certeza, uma análise melhor. Não é difícil entender por que isso aconteceu do ponto de vista político. Quando a gente vê que aqueles que nós elegemos para criar um ambiente de vigilância e apoio ao governo, se locupletaram, se entupiram de facilidades criadas por eles próprios, fazendo o Paraná mais um motivo de escândalo, fantasmagórico, a gente acaba entendendo por que essas coisas acontecem. Felizmente, hoje em dia, temos também a internet, temos a hipótese do YouTube, blogs e coisas assim, onde qualquer cidadão pode colocar suas opiniões, pelo menos quem tem algum domínio sobre essa área. Mas o Ministério Público, a Polícia Federal, o Ministério da Justiça, toda essa estrutura que existe para cobrar a vigilância às nossas leis, ela deveria ser mobilizada para uma auditoria, se possível, até independente, alguma consultora internacional, coisa assim, com credibilidade e sem nenhum vínculo com o Estado do Paraná, para a gente saber o que aconteceu que nos levou a essa situação de, inclusive, levar multas com a questão das dívidas do Estado. Nós não podemos simplesmente aceitar isso aí e ficar vendo fantasmas e coisas assim acontecendo como se fosse uma notícia cômica, até, que afeta o nosso dia a dia. Tudo isso precisa de esclarecimentos. Felizmente, a Gazeta do Povo desenvolveu esse trabalho e, quem sabe, seja o início de uma avaliação profunda de métodos e processos de governo que comprometeram o Estado e prejudica o futuro de um povo que trabalhou muito e que construiu uma unidade da federação que, até há pouco tempo atrás, merecia o respeito de todos.